Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode adicionar uma arte à sua máscara para você postar no seu perfil durante esse período tão terrível que a gente está vivendo. Vamos lá? Então, gente, estamos em meio a uma pandemia assustadora, horripilante, que eu rezo todos os dias para que passe logo. E em meio a essa pandemia, muita gente está postando fotos de máscara, até como uma forma de dizer que está se cuidando. E aí eu pensei, por que a gente não pode personalizar a nossa máscara no Photoshop? E esse vídeo é justamente para mostrar como é que a gente faz isso. Então, eu estou com duas imagens aqui. Uma imagem horripilante minha, utilizando uma máscara, e a arte que eu vou querer colocar na minha máscara, uma guitarra, porque eu também sou guitarrista. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos apagar a marca aqui, né, dessa máscara Embramac, não sou Endorsed, da Embramac. E aí eu vou fazer o seguinte, vou criar uma camada transparente, tá? Tem várias formas de a gente fazer isso. Quem sabe a forma mais simples, a ferramenta pincel de recuperação para manchas, já nos ajuda a fazer isso. Vou clicar aqui em mostrar todas as camadas, para ele agir na camada transparente, mas ler a camada de baixo. E vou passando nas letrinhas, acho que ele está fazendo um bom trabalho. Beleza? Agora eu vou adicionar a arte que eu quero, nesse caso aqui essa guitarra. Vou apertar Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar, e aqui Ctrl V. Muito bem. Agora a gente tem uma arte de um tamanho, e a foto principal de um outro tamanho. Eu poderia aumentar o tamanho da guitarra, com a ferramenta de transformação livre, por exemplo, Mas, como está indo para uma rede social essa foto, é uma foto de perfil, eu não preciso dessa resolução toda. Essa imagem, a minha imagem com a máscara foi tirada por minha DSLR, com muito megapixel, né? Então eu vou preferir reduzir a imagem plano de fundo, do que aumentar a imagem da máscara. Então, vamos lá. Vou ocultar por enquanto essa camada. Eu vou selecionar as duas camadas que eu tratei no começo do vídeo, a camada original e a camada que tem o logo removido, né? Vou clicar com o direito, vou botar mesclar camadas. Ok. Agora eu vou duplicar essa camada apertando Ctrl J, vou apertar Ctrl T para a ferramenta de transformação livre, e com Alt apertado, vou clicar aqui e reduzir. Por que o Alt? Porque ele vai centralizar a redução, ele não vai reduzir para a esquerda ou para a direita. Tá bom? E vou colocar uma imagem um pouco menor aqui, mas acho que assim está legal. Deixa eu dar uma olhada com a guitarra. Tá ok. E aperto Enter. E agora eu vou para a ferramenta de corte ou a Crop Tool. Apertando C, vou reduzir aqui. Aumentar aqui com Ctrl mais, a gente ainda tem uma resolução muito boa, ainda está em 33% do tamanho da imagem. Ok. Agora, eu vou posicionar essa guitarra onde eu quero em relação à minha máscara. Vou selecionar essa camada 2, que eu vou chamar de guitarra. Vou reduzir um pouquinho a opacidade. Beleza. Apertar Ctrl T para a ferramenta de transformação livre. E vou colocar, posicionar, né, mais ou menos onde eu quero. Vou aumentar um pouquinho. Vou querer que eu ocupe toda a máscara. Não é obrigatório, você coloca do jeito que você quer a sua imagem, mas no meu caso aqui, eu vou querer que eu ocupe toda a máscara. Acho que assim está bom. Depois eu posso reposicionar do jeito que eu quero. Vou voltar para essa opacidade 100%. Muito bem. Agora eu vou precisar fazer uma seleção da máscara. Quando eu digo máscara, é a máscara cirúrgica, a máscara que eu estou usando. Para poder fazer uma máscara, uma máscara do Photoshop, em cima da guitarra. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ocultar a guitarra por enquanto. Vou clicar na camada plano de fundo, copiar. Posso até apagar a camada de baixo. Vou para a ferramenta de seleção rápida. Tecla de atalho W. E vou fazer uma seleção. Deixar de lado a cordinha aqui. Vou apertar Alt para excluir essa seleção. E vou selecionar. Não deve ser difícil fazer essa seleção da máscara. Agora eu vou aqui para a camada da guitarra. Ativar ela. E vou selecionar em criar máscara. E agora a gente já tem a nossa guitarra em cima da máscara. Só que está muito artificial. Para a gente deixar ela mais real, a gente vai ter que usar um modo de mesclagem. Como a nossa máscara é branca, a gente quer escurecer a máscara branca com a imagem. Então a gente vai utilizar um dos modos de mesclagem do grupo escurecer. Então pode ser o escurecer. Multiplicação. Já está bem melhor porque pega os detalhes da máscara. Subexposição de cores não gostei. Superexposição linear gostei para caramba. Ficou escurona com os detalhes. E cor mais escura não gostei. Nesse caso, eu iria sempre de multiplicação. Mas nesse caso eu gostei mais de super exposição linear. Você testa aí do jeito que você quiser. Eu acho que para a rede social já está muito bom. Mas se você quiser ser bem perfeccionista, você pode criar um displacement map, um mapa de mesclagem para que o desenho acompanhe a angulação da máscara. Primeiro você vai fazer, vai aqui em imagem, duplicar e vai chamar isso aqui de, por exemplo, mapa. Você está fazendo uma cópia dessa camada. Mapa. Agora, aqui em mapa, você vai apagar a camada da guitarra. Vai transformar essa imagem em preto e branco. Ctrl-Shift-U. Vai aplicar um leve desfoque gaussiano. Filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. Acho que 4 pixels está bom para essa imagem. É um desfoque em que você veja tudo o que está acontecendo, mas com um leve desfoque. Você vai transformar essa imagem em uma imagem de 8 bits. Clicando em imagem, modo, 8 bits. Vai em arquivo. Salvar como. Nesse caso eu dei o nome de displacement. É um arquivo PSD, tá gente? Aperta em salvar. Como já existe outro arquivo com o mesmo nome de um outro vídeo, eu vou substituir. Agora você vai na imagem que você está trabalhando. Você vai clicar aqui nesse cadeadozinho, porque você vai transformar essa imagem. E eu não quero transformar a minha máscara da máscara. Tá bom? E agora você vai em filtro. Distorção. Mesclagem. Escala horizontal 5. Escala vertical 5. Ajustar-se ao tamanho. Repetir pixels da aresta. Aperta em ok. Você vai clicar no arquivo que a gente criou. Displacement. Que é o mesmo arquivo original, sem a guitarra, transformado em preto e branco, com desfoque gaussiano e transformado em 8 bits. E aí, ó. Ele dá uma leve distorcida na guitarra para se adequar à máscara. Vamos ver o antes desse efeito. Ctrl Z. A guitarra está realmente igual como foi batida a foto reta, sem nenhuma angulação. E depois, a guitarra ganhou alguma variação. E é assim que você pode adicionar uma arte para a sua máscara durante esse terrível momento de pandemia que estamos vivendo. Se você curtiu o vídeo, curte e compartilha, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção. E fiquem em casa, se puderem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.